Vai tela inteira, conecta pra nós Chapéu, chapéu! Relógio! Relógio! Quanto que vai dar? Olá, winners! Eu sou a Ana Eu sou o Gabriel E nós somos o casal Log Que isso, menina Tá bem, dia Vídeo de hoje Vamos jogar Pragmatic E vamos para o primeiro jogo do dia Que é Power of Merlin Megaways Bora lá, então Bora lá, bota na tela Vamos lá, então, galera Para ele, o Power of Merlin Megaways Vamos começar aqui Banquinha de 1339 Ok Sem loucura, né? Tá uma bet 40, que Deus me livre Vamos, né, abaixar isso aí Vamos baixar a bet pra 1,80? Pode ser É um bônus de 270 Caraca, tá mais caro hoje em dia que tá Como é que fala? A inflação Tá barato, quer dizer 1,80 Geralmente era um bônus de 180 Não um bônus de 270 Não, tá caro É? Uma bet de 1,80 Pagado em 70 Fica caro, né, Ney? Pra gente Com o nosso bolso Ah, entendi Entendi o que você quer dizer Entendi, galera Entendeu? Da minha cabeça Bom, galera Esse jogo aqui é parecido com aquele Que a gente pôr no nosso canal principal O Rocket Blashes lá Não sei se tem lembro É, eu acho que ele vai ser parecido Tipo com o Muertos, né? Muertos o... Eu acho, será? O Coiso lá também O Mamute, ó É, é mais ou menos isso Só que é tipo um Rocket Blash, né, Ney? É Ou por quê? Porque aqui tem aquela opção lá Tipo lá Que tem o Rocket Blash Quando tá no bônus Que tipo... Ah, expande Expande e aí, mano É aquela loucura, sabe? Sim Vira aquela loucura Tomara Então... Mas se for que nem o Muertos também é legal Acho que o Rocket Blash lá também é Mega Waze, né? É Acho que é, né? Ui, faltou uma coruja Uh! Coruja parece gato, né? Parece É que o Thomas parece uma coruja, né? Então aí a gente fica pensando nisso Beleza, viu? Ó, beleza Atacou o Wild 7... 7,20 Ok Boa Boa O Wild ali atrás Vem esse negócio cajado ali dele Vem o cajado ou o K Ai, meu Deus O cajado ou o K O cajado ou o K Ai, o cristal Nem é o melhor Nem é o melhor É o coisa ali E a coruja É o Merlin e a coruja do Merlin Eita, tem a coruja do Merlin É, Ney, eu vou comprar um Comprei, meu bem Vamos 3,70 Salgado, né? É, largadinho 180, vai Bônus 180 Bede 1,20 Bom Que bônus salgado, hein, galera? Tomara que seja bom também É, vai que é muito bom Salgue Tá, pega Recolher daí rodado ou vai? Não Bom Prima pra postar? Ah, não Não Não, era pra recolher Ai, meu Deus O Lu ganhou mais 4 Vai de 4 em 4 aí Você pode ir até 30, eu acho Mas você vai em 4 Não, vamos pegar Não, vamos pegar Mais um Mais um Não, não Ele andou mais Ele andou mais É, claro, neném Não faça isso Neném, pelo amor de Deus Depois você pode pegar Comprou Aí você pega um Baratinho Aí você faz Essas loucuninhas Ah, o Skader Esse trem aqui comigo O Skader Recolheu Lógico É que isso O bom é ter bastante rodado Olha, neném Pode até ser Mas aí, né Vamos Olha aí Olha aí O Skader Olha aí Eita O Skader Tem que vir Toda hora que conecta Ele aumenta, né Aí, ó É um caso O Kichu, o Kichu Aqui Você tá com um Yield só? Ai, o Yield tava aqui Se fosse o Ó, pra gente A Daga A Daga A Daga é a tela inteira Boa A Daga não é nem O negócio ali O poderzinho Aí, olha o O L Beleza O Merlin Mas tem outro raio? Boa Aí você fica toda hora Esse raio? Não sei te dizer Acho que é porque Ele tava aqui Aí ele põe pra cá Interessante Interessante Legal saber Ele anda O Yieldzão Nossa, boa 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 Nossa, vem Seis Ai Tá bom, tá bom Tomou 150, né Tem que pagar o bônus Que você fez eu perder E mais o meu ainda Exato Tá Um Qzinho aqui, ó Ai meu Deus Um Qzinho Era a tela inteira Boa A conectou E é um negócio ali também No primeiro Um Kzinho aqui, ó Vem de novo aquele trem lá Dos poderes lá Que dá um monte de De Wild Olha a coruja Coruja, 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 coruja Coruja, coruja Boa, Jota Vai, coruja Vai, coruja Ou conecta esse K aí Ou esse negócio aí Porque se conectasse o K Aí a coruja andava pra cá É Verdade Inteligente você Diferente de mim 64 pontos, galera Mais um bônus Tá bom Eu vou até o máximo Ixi Se não vier A gente foge desse jeito A gente foge, beleza Pô, ele anda bastante, hein É Ele anda bastante Isso aqui Dá um medinho Dá medinho Ainda bem que ele anda bastante Vamos, 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 gente Vamos, gente Vamos, gente Andou, boa Vamos, vamos recolher, por favor 22 rodadas 22 rodadas 22, recolhei Tá bom Tá bom, né, gente Vamos com o Lili 22 rodadas é legal Acho que dá pra forrar com 22 rodadas, né 22 Vamos lá É só ouvir aquele negócio lá Um K no terceiro Um K no terceiro É, tem que formar multiplicador Formar multiplicador Um K no terceiro Venha cá Ou vier aquela tela do Blast lá Que fica O aguila que não veio ainda Quem desconta o K Fica até absurdas Boa, talvez Ó um Qzinho aqui no terceiro Caiu Boa Nossa, toma esse Qzão, então E agora? E agora uma coruja no meio ali, ó Um e um 10, neném Faltou um 10, velho 29 Oi Max Mega Waste É Max Mega Waste Max Mega Waste Max Mega Waste I sou boa, boa, boa Max Mega Waste Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Continua Vamos, vai A poção azul A poção Ai Agora pensei que ia vir o Max Mega Waste Ai, pensou, né Ai, mas vai vir mais Ah, é porque no Rocket Blast lá veio É, veio Então a gente confia nisso. Olha um J ali no terceiro. Ui. J no terceiro, um 9 no segundo. Vai. Boa. J. Continua. Ai. Isso é nice. Cadê o Sensation? Nossa, o Sensation quando ele é... Ó, tem o meu negócio. Ah, mas mandou lá pra mão. Quando ele vai ficar, eu acho. Não, tem que ir conectando. Olha a corujinha. Vai, Pedro. Vamos mandar uma tela bonitinha, né? Por gentileza. As telinhas assim, faz juta. Mas você tá lá. Olha lá. Conectou o 10. Boa. Tá boa pra nós. Andou. Continua atacando. Andou na prancha. Ó a poção no primeiro. Boa. Aí o Merlin conectou. Boa, Merlin. A poção no primeiro. A poção no primeiro. A poção no primeiro. Calcou. 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 Nice. Boa. 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 Da onde que caiu esse ciclo? Nossa senhora se viu. Neném do céu. Quatro ciclo. Da onde que caiu isso? Eu não sei. Acho que é o multiplicador que tá alto. Eu não vi. Mano. Mano do céu. Que conectou que eu não vi, velho. Que absurdo, mano. Caraca, meu. Pode receber o Max Megaways agora. Né? Vai, vai, vai. Sadaga. Nossa, se tivesse conectado a poção azul. Tinha muita poção. Nossa, tava a tela inteira ali na poção azul, velho. Mas assim, não era pouco. Era muito. Boa. Já tinha a tela inteira. Agora tá no Wild. O Wild conectou. 2, 1, A. Vamos, vamos, vamos. Só porque eu falei que não vem 67. Vai, vai. Vai, vai. Você tá num lugar legal, meu amigo. Beleza. Quanto? Ai, 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 ai. 77. Vamos, vamos, vamos. Nice. 73, velho. Max Megaways. Max. Ui. Ui. Nossa. Ai, caiu, Merlin. Ai. Conectou, Merlin. Conectou os dois primeiro. Meu Deus. Um A no terceiro. Um A no terceiro. Pelo amor de Deus. 20x, velho. 20x. Cadê o Max Megaways? Max Megaways. Que? Nossa Senhora. Boa. Ai, o K. O K no primeiro. Beleza, 719. O K, pelo amor de Deus. Ai. Nossa Senhora, velho. Tá começando a aumentar, velho. Os negócios ficam... Nossa Senhora, velho. Boa. Isso que não veio, mano. Nossa. Se vem o Max Megaways nessas horas aqui, que tava o multiplicador alto... Caraca. Ia dar muito bom. Top, top. Vamos pro próximo. Vamos lá, galera. Bora lá pro próximo, gente. Jogo novo. The Alter Ego. The Alter Ego. Vou dar uma lida aqui com o que funciona. O Alter Ego é o Will de esquerda pra direita, conecta padrão. O melhor é o coisinho. É o cara. Beleza. Entendi aqui. Quero saber o bônus. Isso aqui é o Skader e o Simbo é o Mistério. Pode aparecer em todos os rolos. Sempre que aparece o Mistério, a pola rodada. Ok. O Simbo do Skader na rola não é discutido por... Entendi. Beleza. Padrão, acho, né? Padrãozinho. Padrãozinho, né? Ó, um J ali conectando. Ó, um A no meio, hein? Ah, não cai. Ele não cai. Achei que caía. Beleza. Tá bom. Então você vai ter que fazer milagres aí, queridão. Dá dez rodadinhas. Se não vier, é compra de bônus. Ok. Uma. Olha. E o relógio, quanto? É três Skader? Esqueci já. Nossa, eu já esqueci, mas acho que é três, não é? Posição grande, né, velho? Né? Grandão. Quando vem, parece que... Olha. The Walter Ego. The Walter Ego. É o Walter? É o Valtinho. Ai. Aí, boa aqui. Pegou a doze. Beleza. Então o segredo é conectar nesse jogo. Não é um jogo ruim. É o nove. Beleza. Vou comprar e bônus aqui. Eu não sabia que ia ter tipos de bônus. Vou comprar o primeiro. Três Skader. Vou comprar o de três Skader. Se der ruim, se abaixa a bet, compre o máximo lá. Mas vai dar boa. Confia. Bora lá. Eita, é trem rodado, neném. Agora é... É daqueles lá que tem que... Será? É. Opa. Opa. Boa. Nice. Mas conectou com essa boa. Não sei, onze fila. Não sei, mas tá bom. Pelo menos conectou. Aumentou a tela, né? É. Ai. Ai, a poção indo embora. Ai. Ai. Beleza. Opa. Ah, tem que ver os trem. Ah, quando tem a poção vermelha. Poção vermelha. Ai. Nossa, um cara. Cara doidão do... Boa, poçãozinha. Boa. Tchuk-tchuk. Beleza. E vai aumentando. Isso é interessante, hein. Opa, mistério. Vem o relogião. Boa. Ah, não. Só veio o cara. Boa. Mas veio pouco. Caramba, velho. A gente não é acostumado ainda. Acho que vai forrar. Ah, boa. Tem que ver muita coisa boa, hein. Boa, poçãozinha. Ai, aumenta na... Não. Ai. Mano, mas foi muita conexão. Como não pagou o mundo? É porque a arma não é boa. Ó. Vê dois. Mano, tá ficando grande essa tela aí, hein. Tá ficando grande. Ó, Jota. Nossa, de novo. Aí eu até me perco. Olha o tamanho dessa tela. Nossa, mistério. Mistério, a tela inteira? Ai, foi nove. Nossa, foi. Mas conectou. Foi nove. Quanto? Quanto? 32. Pena que foi um nove. Começou, hein. Ai, boa. Boa, aumentou ali. Aumentou ali atrás também. Não aumenta aqui. Tá deixando bugado esse negócio. Não aumenta desse lado. Boa, conectou nove. Nossa, boa. Tá amando, gente. Daqui a pouco ele tá sendo até aqui. Vai sair do meu monitor, gente. Daqui a pouco eu não enxergo ali as coisas. Tá bem, né. Continua. Olha o nove. O chapéu, mano. Ai, tem que conectar coisa boa. Imagina ver um monte de coisa igual. Nossa, quanto relógio. Ai, vem coisa boa. Vai, 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 vai. Cuidão. Ai, velho. Que doideira, hein. Nossa, é muito louco. Que doideira. Caraca. O que que faz quando compra os cinco skaters? Não sei. Vamos ver o quatro skaters aí que acontece. Será que ele já chega grande? Vamos ver. Ah, deve ser, né. Alguma coisa assim. Eu fico um pouco maior do que o normal? Vamos ver. Não. Ah, ele aumenta já? Boa. Ah, tem que vir o vermelho. Poção, poção. Poção vermelha, poção vermelha, poção vermelha, poção vermelha. Ui, meu Deus. Lá no segundo tempo, ali no último. Boa, bem no primeiro, a poção. Opa. Uma tela inteira, hein. Não fez nada. Mas imagina se fosse com a tela do tamanho. Beleza. Ó, escolhi a mistério. Tem um yield ali. Chapéu, chapéu. O chapéu conectou. É sensational? Ai, nice. 32, vamos. E aumentou um ali também, vai. Vamos, homem da poção. Ui, que tem um relógio. Cara, mas tem um isso. Era um relógio. Porque o relógio é o segundo melhor, né? Uhum. Vem, poção. Poção, 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 poção. Ah, não. Ai, meu Deus. Homem da poção, velho. Que absurdo. Vamos, então, pra esse. Esse jogo mexe com o seu alter ego aí. Verdade. Tem um ponto. Você tem um ponto, dona Ana. Cinco skeders. Qual que é a diferença? Não sabemos, gente. Aumenta. Vem mais poção. Por gente, beleza? Beleza. Ai, meu Deus. Minha mão tá coçando. Quanto bom? De 300? Quase 400, né? Duas poções, abre duas vezes? É uma impressão. Abre cada um ali, ó. Relógio. A poção vai abrir na onde tá a fileira que ele tá, ó. Ah, que vai abrir aqui. Ah, interessante. Entendi agora. Você viu agora isso? Olha só. Olha, veio ali que eu nem vi. Quando ela vem no primeiro, você consegue ver? Não, mas tá com o relógio. Meu Deus do Senhor. É um relógio. Boa, boa, boa. Boa! Boa! Meu Deus, minha mão, meu pé tá tudo coçando. Socorro. Nossa senhora, meu filho. Vai. Tá ficando legal, até. Vai, faz uma telona, uma telona, uma telona. Vai, chapéu. Ai, chapéuzito. O chapéu, como sempre, nem é o melhor. Ai, cadê esse loucão, mano? Vai, tela inteira. Conecta pra nós. Chapéu, chapéu! Relógio! Relógio! Ua, quanto que vai dar? Ua, é relógio. Chapéu, relógio. Tão 186. Boa, mano. Oi, tô com chapéu na cabeça, mano. Tô com chapéu na cabeça, badunts. Ai, mano. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu acho que eu tirei chapéu. Telona, 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 telona. Boa, 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 boa. Isso é quase que vem com nada. Vem esse cara do cabelo roxo. É o alter ego. Vai. Beleza. Qual que é o melhor? O chapeleiro. Cadê o chapeleiro? É porque é o alter ego dele. Eu acho. Não sei, tô falando. Baboseira, mas eu acho que é isso. Relógio, 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 relógio. Ai, vem ver o relógio. Relaxa. Ai, vem, vem, vem. Vermelho, 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 vermelho. De um bônus pro outro, velho. Também não vi. O mais barato. Paga a mesma coisa. A única diferença é que deu sorte de vir um relógio lá no último. É, salvou. Que se viesse do primeiro também ia pagar. Também ia fazer a mesma coisa. Vem, vem, vem. Poção boa. Poção, 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 poção. Poção, poção, poção. É, fugir Vamos pegar nosso alter ego Ficar com ele mesmo e fugir Tá bom, tá bom Deixar um valorzinho legal aí de lucro Isso que importa Estamos só tomando em rabada Qualquer lucra tá bom, galera Bom, espero que tenham gostado Deixa o seu like, se inscreve no canal Comenta aí embaixo se já jogaram, ouviram esse jogo aqui Explica também alguns detalhes aí que a gente não pegou Sim, isso aí, galera E aí a gente vai aprendendo com vocês também Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo Segue a gente lá no Telegram e Instagram Arroba Casal Win Underline Galera, até o próximo vídeo Tchau